Música Oferecimento EletroLaser, a marca que já é sinônimo em excelência, se tornou mais eficiente para você, se tornou solar. Música Meus amigos do Ponto de Vista, nós estamos iniciando mais uma semana do programa Ponto de Vista, e hoje nós estamos exatamente em nossa viagem a Brasília, acompanhando a marcha dos prefeitos. E nada melhor do que convidar para estar no programa a prefeita do município de São José do Bonfim, Rosalba Mota, que está aqui ao nosso lado, daqui a pouco os senhores terão contato com ela. E, claro, ela vai representando a FAMUP da Paraíba, vai representando a Associação dos Municípios do Vale das Espinhadas. Rosalba, obrigado pela presença aqui conosco. No primeiro momento eu queria agradecê-la por estar aqui conosco mais uma vez, você sempre está aqui conversando conosco, colocando os problemas do município, e a coisa hoje é mais abrangente. Vai falar do seu município, mas vai falar também dos municípios como um todo. Obrigado pela presença. Pois é, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui, essa oportunidade, a gente fica satisfeito de entender que a imprensa é muito importante, a mídia, a divulgação, o espaço aberto para que a gente possa vir e prestar algumas informações sobre os nossos municípios, a região. Então, tudo isso nos deixa gratificados de saber que a gente tem esse espaço e de qualidade, como tem aqui agora a TV Sol. Obrigado, Rosalba. Eu vou tentar dividir o programa em etapas. Primeiro eu vou começar pelo município, depois eu vou entrar em outros municípios e falar desse encontro que está acontecendo agora em Brasília, essa marcha que está acontecendo em Brasília. Como é que anda São José do Bonfim? São José do Bonfim, como sempre, a gente vai naquela marcha, naquela maneira de governar com muita responsabilidade, assim como os demais prefeitos também. Devem estar cada um no seu município, diante de dificuldades e quando a gente está com dificuldades, a gente procura acertar mais os passos, se conter nas atitudes da gente, nas atividades também. São atividades que a gente, do dia a dia, que a gente às vezes eleva uma atividade e sabe que isso tem um custo. Mas mesmo assim a gente vai enfrentando com responsabilidade para fazer com que o povo que está no município fique satisfeito e confiante, que a confiança é tudo para quem governa. Eu sempre que estou com o prefeito, no caso com a prefeita Rosalba, eu sempre pergunto por duas coisas básicas no município. Educação e a saúde. Vamos por etapas. Como é que anda a educação? A educação em São José do Bonfim, eu sempre elogio muito, eu sou bem dependente da educação, eu como a gestora, mas sou bem dependente da educação, porque assim, a educação, além de ser de qualidade, as pessoas lá têm muito amor, muita dedicação, lá as pessoas interagem muito bem, a educação com as demais secretarias, principalmente com a ação social, quando ela precisa dessa interação, e com saúde hoje também, que a gente sabe que a gente tem os programas de saúde na escola. Então assim, a educação em São José do Bonfim anda como sempre andou, anda firme e coesa com tudo o que acontece, com muita união, a gente precisa de saber disso. Rosalba, eu sei que não é problema, mas, por exemplo, merenda escolar, como é que anda a questão do alunado nessa questão merenda escolar? Merenda escolar, as pessoas bem que sabem, bem que entendem, o próprio aluno, os pais, e a própria população sabem que a merenda escolar, na verdade, ela é bem no sentido do governo federal, o que ele manda é muito pouco, se torna quase nada perante o que a gente oferece ao aluno. A gente sabe também que o aluno não vai para a escola só no sentido de uma merenda escolar, mas é preciso que ela tenha, até porque você está lutando com crianças e adolescentes, onde ele tenha um apetite bem mais elevado, e quando você prolonga um horário da aula, em si, pela manhã ou pela tarde, esse prolongamento aí vai dar a ele uma vontade de se alimentar, e às vezes até se alimentar melhor por ter saído de casa e não ter se alimentado bem, às vezes até porque não quer, tem aluno que, criança, quando levanta não se alimenta, não gosta de se alimentar. Então, chega a hora que a gente precisa também investir numa merenda de qualidade, porque a do governo, ela nunca veio que desse para suprir a necessidade do aluno. Ainda nos níveis, ainda falando de educação, como é que é o nível de aprendizado desse aluno lá de São José do Morfim? O nível de aprendizado, a gente sabe que é preciso, acima de tudo... A gente sabe que, acima de tudo, é preciso que você tenha uma coordenação muito boa nesse sentido, de você ter essa preocupação, não só de preparar um espaço físico para receber o aluno, mas que você também tenha conteúdo, e que esse conteúdo seja convincente para que o aluno venha a passar ano a ano, e que lá na frente esteja preparado para encarar o vestibular, encarar a vida, que a vida é bem encarada, e a gente sabe disso, pela educação. É bem notável, que a educação, eu sempre digo que é o caminho principal numa administração. Educação é tudo, Silvio. Ele é a base do município. É tanto que você me começou aqui agora, perguntando justamente pela educação. Exatamente. A minha outra pergunta básica é, da educação, eu vou para a saúde, que é hoje o grande problema de todos os municípios. Olha que eu estou falando de São José do Morfim, mas se você for para Patos, que é uma cidade bem maior, também é problema central da cidade de Patos. Como é que anda a saúde do Morfim? A saúde do Morfim não é diferente dos demais municípios, não é diferente de Patos, nem do Brasil em si. Ele é aquela saúde onde você busca através do SUS. Aí é onde vem o problema, porque aí você busca aquilo que não tem muita oferta. E as pessoas começam a fazer aquela penitência, de implorar por uma cirurgia, por um exame. E isso, às vezes, na cidade pequena, deixa a gente se inconstrangido. Saber que aquela pessoa está diante de um pedido, e esse pedido é saúde. E a pessoa vem, a esperança de resolver com a prefeita, e eu como prefeita, mas também como pessoa humana, aquilo me toca sempre, sabe, Silvio? Eu vou sempre resolvendo, mesmo eu sabendo que muitas vezes nem tenho aquela verba para aquilo tudo, mas eu aperto daqui, dali, e vou fazendo uma saúde que dê para as pessoas ficarem com segurança, de estar no município, e não ter medo de dizer, estou diante aqui de uma dificuldade na área da saúde. Rosalba Mota, você me falava agora da questão do gestor, tira dali, coloca ali um pedaço de um lado, a gente é do outro. É a figura dentro do município que trabalha, sente todo o problema da cidade? Exatamente. Eu digo que... Ou seja, cai em você? Cai sim, né? E a gente tem que estar atento, tem que ter todo um planejamento e saber que aquilo vai vir, e você planejou de como você vai absorver aquilo, não se irritar, não ficar constrangido a ponto de dizer, não posso resolver, e se inibir às vezes até de enfrentar a população diante das dificuldades. Eu acho que quanto mais dificuldade você tem que estar perto do povo, não ter medo de dizer sim ou não, se pode, se não pode, e explicar, Silvio. Eu acho que sentar e conversar é muito importante. Dialogar. Você não administra bem nada na sua vida se você não tem diálogo. É preciso que tenha diálogo, é preciso que tenha entendimento, é preciso que não tenha politicagem, que tenha as políticas públicas que sejam aplicadas na administração, mas que a politicagem partidária não existe. Quando ela existe, e existe, quando você infiltra na sua administração, deixa que isso venha a acontecer, você não governa bem. E no final, quem perde é o povo, porque o gestor em si está pronto para entrar e sair. E a continuidade do município é quem fica abenar vivos, né? Quando a coisa não é feita com responsabilidade. Rosalba, eu falo da questão da saúde pelo seguinte, é uma cidade com partos, você ainda tem plano de saúde, você tem isso, tem aquilo ou outro. Numa cidade do Porto, por exemplo, de São José do Bonfim, não existe plano de saúde, ou seja, é tudo dependente da prefeitura municipal, ou seja, o negro adoece, a prefeita. Prefeita, remédio, a doença, problemas, a prefeita, exames, a prefeita, ou seja, tudo é com poder público. E muita gente sabe que hoje em dia a saúde está muito cara, ou seja, tudo que você vai fazer de exame, disso e daquilo, tem que trocar uma pessoa para uma pessoa, tudo a um custo muito alto. Como é que você luta com tudo isso? Pois é, Silvio, eu digo que é preciso que a gente preste muito atenção no que é que você vai priorizar. A gente sabe que a gente tem uma lista, uma lista enorme, uma lista que tenha o funcionário, que tenha combustível, que tenha toda a despesa que você gasta com o município. Mas é preciso também que você arranje uma brecha e coloque lá assim, saúde de urgência. Saúde, é preciso ter urgência. Ela está lá bem vermelhinha, piscando a luz e mostrando a você que tem uma urgência ali lhe chamando. Entendeu? Que você tem que arrumar uma brecha para colocar aquela situação ali. E aonde entra aí agora, quem são os seus deputados da região? Para que possa lhe ajudar. O ano passado, desde o ano atrasado, a gente tem o deputado Hugo, que muito ajuda, e ajuda na saúde. A gente também teve a ajuda do senador Cássio Cunha Lima, que é que eu reconheço. É preciso que a gente mostre o que o parlamentar fez pelo município. Recebe voto, tem que fazer alguma coisa, não é verdade? E é preciso ser divulgado. Então, assim, eles me mandaram, né, verba destinada à saúde. E com essas verbas, muito aliviou o município. Como agora também eu termino de receber e eles anunciaram agora uma ajuda ao município. E eu aqui aproveito para dizer que realmente, né, está fazendo valer a confiança que recebeu do voto do município. Porque aquela história, sempre diz, não, ah, porque o município vem dinheiro desse e daquele outro, só que o município também tem a sua despesa, né? Não é só receber. Não, não é só receber. Se fosse assim, era bom, né? É, não é só receber. E quando alguém diz assim, vem dinheiro para a saúde, o que vem destinado à saúde, Silvio, ele é muito irrisório. É preciso que você tenha coragem. Perto da necessidade, né? É, exatamente. É preciso que você tenha coragem de dizer, eu vou aplicar mais em saúde. Eu vou aplicar mais em saúde. Só que às vezes a gente tem coragem, mas você busca e não vê onde vai buscar. Onde vai ter essa solução. E aí, onde eu digo a você que é preciso que venha ajuda de emendas de deputado e que possa lhe socorrer numa hora dessa, isso em todos os sentidos, né? Em todas as secretarias, é preciso que você tenha uma visão de onde você vai buscar a emenda e por que você vai buscar. Você não tem só que receber uma emenda aleatória porque ela vem e você dizer, quero, venha, traga. Não, eu não quero. Eu só quero algo que interesse ao município, que seja viável. Porque aí eu vou estar comprometido com o quê? Com aquilo que realmente a gente necessita. Ô, Rosalba, dizer um não em outra área é muito bom. Ou seja, é mais fácil. Em tese, até porque dizer não é complicado. Principalmente para a prefeita que convive no dia a dia. Mas dizer um não na saúde é complicado, né? É dolorido, né? Porque quando a pessoa chega perto de você... Eu estou, às vezes, num evento. Ontem eu estava num evento, sentada, assistindo. E uma pessoa vem e senta pertinho de mim. E diz, eu posso falar com você? Eu disse, fala. Enquanto eu assisti o evento, a pessoa falava no meu ouvido da necessidade de uma cirurgia. E eu olhando para o evento, olhando para quem estava ali se apresentando, sorrindo e batendo palma, mas entendendo que junto a mim, tinha uma pessoa ali tão angustiada, esperando uma cirurgia para uma criança, onde ela vinha assim. E a gente senta a humildade que a pessoa chega pedindo com quem diz assim. É a última esperança. E eu acho que Deus foi quem me mandou vir aqui até aqui. Eu sempre digo que Deus direciona a gente para a porta certa, para que a gente possa resolver algum problema. E aí, devagarinho, eu vou dizendo, vamos se acalmar, vamos ver o que eu posso fazer. Garanto que o que eu tiver ao meu alcance, se eu puder, a gente vai resolver. Até uma palavra, Silvio. É muito bom quando a gente vai buscar em alguém aquilo que a gente tanto precisa. Deixa eu falar de outras coisas do município. Esse ano deu uma chuvadazinha melhor. Me parece que a agricultura vai ter alguma coisa. Como é que anda a agricultura familiar lá no município? Na verdade, a agricultura familiar, ela é uma agricultura que é muito dependente da água. Isso. Não é verdade? Então, o que passa? Quando é no período do inverno, o inverno é um espaço pequeno, é duvidoso. Então, é o inverno que vem ainda naquele estilo antigo, que a gente sabe muito bem, que é o que? É a plantação do milho, do feijão. Não é bem destinado à agricultura familiar. A agricultura familiar, ela precisa de uma água permanente. E essa água permanente, a gente hoje quase nem tem ela, e tem sim, para o consumo humano, né, e do animal, né, que você tem. Então, em cada comunidade, a gente tem os poços, né, os poços lá, com as caixas d'água e as pessoas usando. Mas não há ponto que dê para você ter uma agricultura familiar, porque você precisa de quê? De enrigar. E quando você enriga, começa baixando os lençóis d'água e as pessoas começam perdendo, né, o que plantou. Muito bem. Então, Rosalba, daqui a pouco, nesse primeiro momento, eu estou lutando, estou exatamente mostrando como é que anda a questão do município de São José. Depois, em um outro momento, nós vamos falar exatamente sobre esse encontro aqui de Brasília, vamos falar da realidade dos municípios, uma série de coisas. Nós vamos a um breve intervalo, eu vou a um breve intervalo, daqui a pouco eu volto, ainda falando com o Rosalba sobre algumas coisas do município e já entrando na, exatamente na realização desse encontro aqui em Brasília. É só um instante, eu volto já. Viva Paraíba! Viva Saúde! Karen é uma criança normal, né, assim, não tinha nenhum sintoma, brincava, dormia, comia, corria, pulava, igual qualquer criança, né. Começou a perder os sinais vitais, ela teve um choque térmico. Aí eu vim, fiz os exames dele, uma semana antes, na semana seguinte, ela me ligou de novo, fez todos os exames, ele está ótimo, operou. O período de descoberta para a cirurgia foi muito curto. E as pessoas daqui me passaram muita segurança. Eu não tinha condições de fazer essa cirurgia paga. Eu só tenho a agradecer o que fizeram pelo meu filho. O hospital, além de acolher Karen, enquanto paciente, né, acolheu os pais de Karen maravilhosamente bem. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Alta Escola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Alta Escola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Alta Escola Cruz da Menina, você na direção certa. A Prefeitura da cidade de Igaraci realizou este ano 337 horas de corte de terras para plantio em todo o município. Foram utilizados dois tratores, um próprio e um locado. Ambos atenderam todos os setores rurais com eficiência e sem nenhuma despesa por parte do agricultor. Investir no produtor rural é mais um compromisso feito e realizado pela Prefeitura local. Prefeitura Municipal de Igaraci. Reconstruindo o município. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. Rosalba, no primeiro momento falamos do município, uma série de coisas, recursos, o que é gasto, uma série de coisas. Nós estamos participando de uma marcha de prefeitos aqui em Brasília exatamente discutindo com... Você vem representando a FAMUP, vem a Associação do Vale das Espinhadas, aqui tem entidade de todo o Brasil. Pela programação que eu vi, vocês vão escutar os candidatos presidenciáveis, que é uma série de assuntos que serão estudados, trabalhados aqui. Primeiro, eu queria que você falasse, agora não como prefeita, mas como representante da Associação dos Municípios e como membro da FAMUP, dessas marchas, a importância dela, ou das marchas que já aconteceram, essa não é a primeira, exatamente, eu queria saber da importância que tem essas marchas para os municípios brasileiros como um todo. Olha, Silva, a gente, quando chega lá nessa marcha, Brasília, você começa a ver que realmente o Brasil tem uma diversidade enorme, começa logo, você vê nas diferenças entre regiões, em prefeitos, onde você, que é do Nordeste, a gente, que é prefeito no Nordeste, você sente que você é prefeito de uma região carente, você, quando está diante de outras regiões, você sente a diferença, né? Mas não é por estarmos, assim, representando uma região tão carente que a gente se inibe em nada, não, lá a gente está todo mundo junto, todo mundo misturado e todo mundo com o mesmo discurso, né? É que, que cadê as verbas, cadê os programas sociais, que muitos são implantados no município, são, são, são bons, são ótimos, agora falta um cocheio a nível do programa que foi implantado no município. Quer dizer que o governo é como criador do programa não tem melhor do que ele. Exatamente. O problema é sustentar o programa. Exatamente. A merenda escolar é um programa que a gente sabe que veio pelo governo. O NER, a gente sabe disso. A gente sabe que o governo tem um telecentro, mas aí você vê, eu, falando aqui a você agora, eu falo, assim, sobre um telecentro. O governo faz a propaganda no telecentro onde ele manda os recursos para você. Ele manda dez computadores, onze, ele manda onze, com onze, birô com cadeira. E ali está encerrado. Agora, fica para o município o funcionário para pagar, o prédio para manter, as instalações, e ali começa sucateando aquele computador. Daí a pouco, o computador já está sendo novamente substituído e comprado com o dinheiro da prefeitura e você já não vê mais que tem o programa de governo ali. A prefeitura ficou para si uma responsabilidade que ela não tinha planejado. Que é boa, é, mas falta dinheiro para que siga em frente. Então, eu mostro a você que as dificuldades, né, vem aí quando tem muitos programas, muitas ofertas, e quando a gente do município, o prefeito, você não aceita, a população pode dizer assim, prefeito, por que você não aceitou tal programa? É tão bacana, passa na televisão, eu vejo, é tão bonito, tem tanta coisa a mostrar, né, e por que não aceitou? Bonito e bacana, e a gente tem a vontade de aceitar, de imediato, a gente chega a aceitar sem ver o tamanho da responsabilidade que você está aceitando, né, e no final fica você, pegando os recursos que vinham para você governar com o seu planejamento e colocando justamente no planejamento do governo federal, que foi quem planejou e colocou no município, fez a oferta, sem ter um custeio que desse realmente para sanar aquele programa a nível de você dizer realmente vale a pena você receber o programa. Então, lá numa marcha dessa, a gente discute isso, a gente diz, governo, cadê os dinheiros? Vamos aumentar o dinheiro do programa? Cadê o dinheiro para pagar o médico, o enfermeiro? Você para ter um PSF hoje, custa caro, custa caro, você não recebe nem a metade do que você gasta hoje com o PSF, então assim, lá a gente vai para isso, todo mundo junto com o mesmo discurso, são de programas, emendas que chegam tarde, a dificuldade da gente comprovar, da gente fazer uma prestação de conta, de ser recusada, deles colocarem defeito e vai se arrastando aquilo, enquanto você não presta conta, não recebe outro recurso, termina a administração e às vezes você fica com tanta vontade de ter feito, de ter conseguido, e você fica às vezes, chega a ficar triste, de achar que o que você tanto planejou, talvez você não chegou na metade. Por isso que eu sempre digo que o prefeito em si, ele tem que ter cuidado na hora dele subir no palanque e dizer o que ele pretende fazer realmente. ele só pode dizer mesmo o que ele pretende dentro do que o município pode fazer. Porque quando você diz vou através do governo federal, através do parlamentar, o parlamentar bem que quer trazer, né? Mas a demora é muito longa, é um caminho muito demorado para chegar até o município, aquilo que a gente precisa. Ô, Rosalba, mas nessa marcha dos prefeitos, tanto faz o município, claro que tem as diferenças para a região, mas tanto faz o município lá do Rio Grande do Sul, como o município lá do Amazonas, ou do Pará, aqui no Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Ceará, qualquer estado desse, se você for para o centro do país, até um estado como São Paulo, todos eles, na maioria, vêm para cá alegando o seguinte, problemas com recursos. Ou seja, há quem defenda de que estamos na hora de um novo pacto federativo, e que tenhamos uma nova distribuição da renda, tem que ser feito tudo isso para salvar os municípios brasileiros. Eu queria saber da Rosalba, não só como prefeita, mas como representante também da associação e mulher da FAMUP, exatamente qual é o pensamento de vocês? O pensamento da gente, a gente quando se reúne, a FAMUP, ela é muito batalhadora, vive buscando, vive orientando a gente o que deve fazer, vive chamando, vive explicando, a gente percebe o seguinte, que é justamente por sermos pequenos, entendeu como é? E nessa redistribuição que tanto a gente quer, os grandes ficam com medo de terminar perdendo para o menor. Por isso que a coisa não vai para a frente. Exatamente. Entendeu? Então você percebe que o grande, ele tem a parte do governo federal, mas em si, ele vive dos impostos do município, que é grande, não é verdade? Então assim, então o pequeno não, só vive do que vem do governo federal. Então assim, é uma busca de todos, onde a maioria necessita, mas a minoria que não necessita, também tem uma voz mais mansa, que termina a coisa não andando. Por quê? Porque era preciso que todo mundo, né, falasse a mesma língua, com o mesmo pensamento. Mas a gente vê acomodações, acomodações, né, de municípios maiores, em relação a nós, que somos pequenos. É, né, aqui no Encontro de Brasília, nós teremos os prováveis presidenciáveis, com as ideias que terão para os municípios. Será que tem alguém com uma ideia nova para os municípios? Vamos ver, né? Eu digo vamos ver, né, mas eu acho assim, que as ideias, né, estão agora com o povo. Entendi. Eu penso agora que já não está mais com o candidato. As ideias das mudanças, do que o povo quer, do que cada um quer, né, espera de um novo presidente, está com o povo. Então, está agora neles, né, candidato. Saber ouvir o povo. Entendeu? A gente não está mais nessa, de esperar o que vem lá de cima. Entendeu como é? A gente agora é quem quer falar. A gente agora é quem quer dizer, né, o que a gente precisa, do que a gente quer aqui, aqui mais embaixo, aqui mais com o povo. Porque o prefeito vive aqui, junto com o povo. Nós prefeitos vivemos aqui, não é verdade? O presidente está lá, o governador está aqui no intermediário, e o prefeito está aqui com o povo. Então, é esse povo que tem que falar, e eles têm que agora começar a ouvir o que está aqui. Ô, Rosalba, uma preocupação nossa também, minha e de todos nós, é que, por exemplo, eu vou citar a sua cidade, São José do Bonfim, cidade pequena, próxima a Patos, e que, praticamente, a população depende, essencialmente, da prefeitura. Não tem, existiria um mecanismo, na sua visão, que pudesse não deixar que ela dependesse tão grande da prefeitura? A gente, quando se candidata, geralmente tem a palavra geração de renda, né? Isso, correto. Para todo prefeito, né? Geração de renda. Aí você percebe que você tem uma vontade enorme, mas, numa cidade como São José do Bonfim, o que é que eu, como prefeita, tenho a oferecer a uma grande indústria que venha? É verdade. Ela nem olha para São José. Você vê para conseguir para Patos, quantos anos não leva, para estar chegando aí agora, quanto história não tem para chegar aqui agora, essas empresas grandes que estão entrando aqui em Patos. Então, assim, aí a pequena, ela fica na sombra, na sombra de quê? Da cidade polo, que é Patos. Então, a gente fica muito alegre quando chega em Patos, porque é aqui que está o povo de São José do Bonfim trabalhando. É aqui onde ele se inscreve numa empresa dessa, bota um currículo e aqui consegue. Então, a gente torce muito que Patos continue sendo essa cidade que é, que tenha todo esse espaço de receber e que recebe. Porque você sabe que Patos de dia é uma e à noite é outra. É verdade. Não é verdade? Durante o dia, Patos é Patos e região. à noite, ela é só Patos. É verdade. Não é verdade? Mesmo assim, ela recebe muita gente de fora que vem estudar. Exatamente. Mas quando ela é Patos e região durante o dia, para o comércio, para a indústria, é uma outra coisa, aonde ela passa a ser o quê? geradora de renda, e gerando renda é bom para todos. Então, assim, nós, cidades pequenas, ficamos na sombra da cidade mais próxima, que no caso de nós aqui, que fazemos a associação AMBES, é Patos. Então, a gente fica feliz com o crescimento de Patos, porque é aqui que vem as cidades pequenas também trabalhar. Falar da associação dos municípios do Vale das Espinhadas, como é que anda a associação? Ela está aqui, tem outros prefeitos que estão aqui participando exatamente dessa marcha dos prefeitos. Como é que está o trabalho da associação? A associação, eu, quando sou convidada, para ir para a FAMUP, para ir a algum encontro de prefeito, quando eu vou e chego lá, e às vezes as pessoas dizem assim, mas aqui só tem a prefeita de São José. Eu digo, mas eu vim representando os demais. Quando eles me elegeram, quando eles confiaram, para que eu fosse e quando voltasse, chamasse eles, chamo um secretário, faço reunião lá na segunda-feira, chamo o secretário de saúde, de educação, de ação social, de agricultura, e vou repassando aquilo que eu fui e que eu vi e que está sendo ofertado ao município. Então, assim, eu sou uma mensageira, na verdade, de tudo aquilo que possa vir para o município, de tudo aquilo que possa ser ofertado ao município. O nosso trabalho é esse, é de ser mensageira, de trazer o que é melhor para o município, e representar cada um desses prefeitos quando não puder estar num evento que realmente é um evento que sirva para cada município. Muita gente nos pergunta, e Patos, como é Patos nessa associação? Porque Patos é a cidade maior, exatamente, há um diferencial entre Patos e os demais municípios. Como é que você luta com isso? Mas, eu disse a você que Patos é muito atuante. Todas as reuniões que a gente convida e que a gente marca, Patos está lá. Atuante, vem o secretário de saúde, de educação, o rapaz que é da imprensa, de Patos, da prefeitura, que divulga, está presente, o Vinídez, o da agricultura. Patos é muito atuante nesse sentido, viu? Ele busca muitos secretários, quando o secretário não pode ir, mas manda uma pessoa e ali, ela sai dali querendo saber o que está acontecendo e o que pode trazer para o município. Patos está de parabéns. Eu até pensei como você, por Patos ser grande demais, na verdade, diante da gente que é pequeno, ele ficasse achando que aquilo ali não tinha muito o que oferecer a ele. Mas não, Patos é participativo, viu? é ouvinte bom, entendeu? É comunga das ideias, dá ideias a gente e aceita uma ideia do município pequeno numa facilidade que eu até admiro, entendeu? Quando o secretário daquilo aceita uma ideia do município pequeno e acha que aquilo ali pode sim ser implantado em Patos. Então, eu aqui digo aqui dentro aqui às câmaras e a você e a quem está nos ouvindo que Patos, a equipe do secretário de Patos, a meu ver, pela maneira que se comporta na associação do interesse que tem e está de parabéns. Os outros municípios também participam? Também participam, né? A maioria participa, tem alguns que não, eu às vezes talvez por falta de tempo eu também não posso nem julgar, mas os que participam, que Chaba, Malta, tem muitos que participam, são bem participativos, né? E que bem salgadinhos, são muito bem atuantes mesmo, né? Eles se preocupam mesmo e vêm buscar. O que eu sempre digo, Silvio, às vezes as pessoas dizem, reunião não serve de nada, serve sim. É numa reunião que você passa uma mensagem boa pra mim, que eu ouço, né? Verdade, uma ideia, que é o que, naquela interação que fica interagindo um município com o outro, né? É que você diz, ah, pois não é que isso é bacana? É assim que a gente faz, então é assim, é importante que os municípios sentem, conversem, então você que está nos ouvindo, pergunta ao seu prefeito se seu município senta com os demais municípios para ouvir, né? E para passar ideia e receber ideias também. Muito bem, Rosalba, eu vou deixar a parte política já para o nosso último, o nosso, o último momento, ainda vou falar dessas questões administrativas e eu vou deixar a parte política, que eu sei que você gosta também, para o final, para o nosso último bloco. Nós estamos no bloco intermediário, ainda falando das dificuldades dos municípios. está ali na associação, no seu dia a dia, conversando com os prefeitos, me parece que, por exemplo, numa região de Patos, fora Patos, os outros problemas são inerentes a todos. Pois é, Silvio, você imagina que quando a gente está diante de Patos e de um município bem menor, você percebe, né, que não tem essa diferença toda. Isso. Não tem. Até porque é proporcional. É verdade. Tudo é proporção. Se o meu dinheiro é bem menos, meu povo, meu povo, eu digo assim, mas eles falam, a população é bem menos do nosso município, né? Se Patos é bem mais, mas a população é bem mais. Então, a despesa aumenta, né? É, tudo é proporção. Tudo é proporção, não é verdade? Tudo é proporção. Falta aí agora, sabe o quê? Planejar, né? Que tudo, né, só tem um bom resultado se começar pelo planejamento. E uma coisa eu lhe digo, e a população, o povo, a comunidade, tem que ser sabedora de tudo o que está acontecendo no município. Falar em planejamento, você é boa de planejamento? Eu sempre, eu sempre fui muito devota do planejamento, eu sempre fui muito devota da organização, né? Eu acho que nada se pode executar sem você olhar o que pode, o que não pode, o que deve. Eu sempre tive muita preocupação em aquele ditado antigo, né, que você diz assim, não pegue no pote se não puder com o pote. Então, isso aí é muito válido para que você não deixe frustrada assim uma população que espera de você, pelo menos que seja uma pessoa equilibrada, né, e sensata de resolver as coisas, porque às vezes o povo quer mais. Mas se você puder mostrar esse povo que você só pode até aqui, o povo também fica satisfeito. O povo é sábio, o povo é inteligente. Se abre para a população, né? Exatamente. É preciso sentar, é preciso conversar. Tudo se resolve quando a gente aceita, quando a gente senta, tem a humildade de dizer, eu não sou tão sábio a ponto de não ter mais o que eu saber. Tem sim o que saber, não é verdade? A gente tem que entender isso. Bom, Rosalba, nós chegamos já ao final do nosso segundo intervalo, nós vamos ao intervalo na volta, aí sim eu vou mexer aqui com a dona Rosalba Mota na questão política. Eu vou fazer o voto com ela também, viu? Fiz com o meu amigo Tassiano Diniz, e eu vou fazer com ela também como é que seria em tese, em tese, porque amanhã pode ser diferente, o voto de dona Rosalba nas eleições de outubro próximo. Eu vou um brevíssimo intervalo e eu volto já já. Viva Paraíba, Viva Saúde! Karen é uma criança normal, né? Assim, não tinha nenhum sintoma. Brincava, dormia, comia, corria, pulava, igual qualquer criança, né? Começou a perder os sinais vitais, ela teve um choque térmico. Aí eu vim, fiz os exames dele uma semana antes, na semana seguinte ela me ligou de novo, fez todos os exames, ele tá ótimo, operou. O período de descoberta para a cirurgia foi muito curto. As pessoas daqui me passaram muita segurança. Eu não tinha condições de fazer essa cirurgia paga. Eu só tenho a agradecer o que fizeram pelo meu filho. O hospital, além de acolher Karen, enquanto paciente, né? Acolheu os pais de Karen maravilhosamente bem. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Alta Escola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Alta Escola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Alta Escola Cruz da Menina. Você, na direção certa. A Prefeitura da Cidade de Igaraci realizou este ano 337 horas de corte de terras para plantio em todo o município. Foram utilizados dois tratores, um próprio e um locado. Ambos atenderam todos os setores rurais com eficiência e sem nenhuma despesa por parte do agricultor. Investir no produtor rural é mais um compromisso feito e realizado pela Prefeitura local. Prefeitura Municipal de Igaraci. Reconstruindo o município. De volta com o nosso ponto de vista de hoje. Ao lado, a prefeita do município de São José do Morfim, Rosalva Mota. Estamos aqui em Brasília, na Marcha dos Prefeitos, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios. A Fórmula da Paraíba e a Associação dos Municípios das Espinhadas. Rosalva, nós vamos ter um ano político. Antes de entrar na política especificamente, bem lembrado aqui, uma coisa que eu terminei passando no primeiro bloco, que foi a questão social. O social dos municípios, como é que anda a Secretaria de Ação Social, que nesses municípios pequenos tem uma importância muito grande. Como é que anda a ação social em São José do Morfim? Pois bem, Silvio, a gente vê a ação social como uma atitude, como um programa para carente. Mas aí você começa percebendo que ela não vai ser mais um programa para carente. Ela vai ser um programa para o município, na verdade, em si, ter como participar das coisas e viver, vivenciar. Hoje a gente tem no município tantas oficinas, tantas ofertas para as crianças e adolescentes, de balé, a jogos, a dança, a flauta. E tanta coisa a gente tem para o município, que a gente tem, que agora, ultimamente, a gente já está implantando no município a sanfona. Você sabe que Rogério, sanfoneiro, é de São José do Morfim. E você começa vendo que você, quando tem a dança, quando você tem muitas coisas, aí você diz assim, mas a gente é nordestino, mas a gente é sertanejo, a gente é do interior do município, de um estado como a Paraíba, onde o forró é quem predomina, entre aspas, que hoje a gente fica, às vezes, procurando, cadê o forró no São João, no São Pedro? E a gente vê tudo menos o forró. E eu que sou uma apaixonada do forró, eu sou uma forrozeira, nem sei dançar bem, nem sei dançar. Mas goste do forró. Mas goste, a letra é bonita demais, eu gosto de ouvir. E lá, como a gente tem Rogério, eu digo, Rogério, vem cá. Você já caminha para descer a ladeira, como diz a maneira da gente falar, como diz os mais antigos, já começa a descer a ladeira, quando a gente passa dos 50, tem mais tempo vivido do que a viver. Exatamente. Então, você começa pensando assim, e quem vai ficar no lugar de Rogério? Não tem que ser necessariamente um filho de Rogério, que hoje está se formando, até em engenharia civil, não é a filha de Rogério, que hoje é a fisioterapeuta. Então, assim, mas não é obrigado necessariamente... Alguém que faça o trabalho mesmo. Não, exatamente. Mas aí você diz, será que não tem outro de Rogério? E será que, dando oportunidade, não é verdade? Novamente vai ficar em evidência o nosso forró, o nosso sanfoneiro do município, não é verdade? Então, a gente começa ofertando até isso. E a gente já vai começar, no final do ano a gente já vai ter uma apresentação, de um grupo de sanfonas já, com várias sanfonas, e lá as crianças, adolescentes, já envolvidas nessa arte da beleza da sanfona, porque eu acho assim, a sanfona é um instrumento, um espetáculo, não é? A gente acha, não é? É o símbolo do forró na sanfona, não é? Então, a nossa ação social é voltada para isso aí, como também para o lado mais carente, aquela pessoa que não pode, às vezes, fazer uma coisa, mas que está precisando, está dentro do nosso pensamento, daquilo que a nossa secretaria talvez permita que a gente ajude até ali, quando a gente ajuda um ali, na hora de construir a sua casa, na hora de fazer alguma coisa, na hora de viajar, na hora da sua passagem, então, assim, são umas atitudes, são umas ações que você percebe que tem que ter aquela ação bem carente, da necessidade do carente, e aquela ação envolvente, que envolva em si o jovem, o adolescente, o idoso, como a gente tem o centro-dia, o idoso lá é apaixonado pelo forró, a gente tem o forró na praça, a gente tem o idoso na academia, o idoso na hidroginástica, então, assim, aí você chega lá no grupo do idoso, está o povo de 50, aí diz assim, Rosalba, e aí vai deixar? Ah, eu digo, vou, porque chegou todo mundo, vamos fazer a festa junto? Depois dos 50... Depois dos 50, a gente já está, né, então, assim, deixa o povo, né, então, o que eu queria lá mais era o povo depois dos 70, dos 80, assim, como minha mãe, mas aí não tem, eu chego lá, tem, mas também tem o outro mais jovem, mas aí a gente está deixando, porque participa todo mundo, tudo isso proporciona bem-estar, alegria e saúde, porque o bem-estar e a alegria deixa a gente, o quê? Cheio de saúde, né, cheio de vida, né? Então, assim, a ação social em São José do Bonfim é feita para o povo, com o povo, com muito carinho da equipe, mil que a gente tem lá, assim como nossa equipe da educação, que eu já lhe disse, que é muito boa e capacitada, a da ação social também, a da saúde também é outra equipe ótima, até Mila, Mila Candeia, né, que é a secretária de saúde, e você sabe que ela tem todo um potencial para isso, olha, ela nesse momento, nesse momento ela está no fórum, tomou café de manhã, saiu de casa, está no fórum, tentando transferir um rapaz doente mental que está lá no presídio, ontem à noite já dormiu no presídio, porque estava numa crise enorme, então Mila foi para lá de sete da manhã, e agora que estava voltando para casa para almoçar, enquanto não resolvesse o problema. Então, assim, é um envolvimento completo, até pessoal, não é verdade? Da pessoa se dispor a fazer tudo isso, né, para que seja resolvido. Então, aqui, as nossas equipas, todos, de educação, saúde, ação social, quem faz a limpeza, os motoristas, o pessoal que limpa a rua, todo mundo lá é bem envolvido, o povo lá gosta de ser, gosta de fazer, e gosta de fazer bem feito, e com carinho e amor. São José do Bonfim é bem administrado pelas equipes, pelo povo, por todo mundo que usa do dinheiro público. Bom, Rosalba, pelo que eu entendi, o seu coração é como coração de mãe, cabe todo mundo. É, e eu gosto muito, assim, de abraçar todo mundo, e todo mundo diz assim, Rosalba, para você todo mundo é bom e todo mundo serve. Eu digo, ninguém é tão assim... Até que me provam o contrário. Me provam o contrário. É, ali, que está ali em contato comigo, que esteja perto de mim, eu gosto de valorizar as pessoas, de dar espaço às pessoas, de deixar todo mundo por igual, uma equipe, quando eu vou chegando, tem que estar todo mundo por igual, todo mundo naquela igualdade, cada um no seu quadrado. Claro. Na verdade, para que você possa prestar conta, bem prestado, né? Mas, assim, que, assim, São José do Bonfim, eu digo que é administrado por uma equipe boa. Eu apenas assino embaixo, junto com ele, aquilo que eu planejei, entreguei a cada um, e todo mundo foi botar em ação. Rosalba Mota, o ano de 2018 é ano de eleições. Nós vamos ter eleição de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Ou seja, são sete votos que o senador vota, são seis votos, né? Porque o senador é um para estadual, um para federal, dois para senadores, um governador do estado e um para presidente da república. Ou seja, o cidadão vai para a urna, vota seis vezes, né? Seis vezes, sim. Então, é um ano diferenciado. Eu queria saber de Rosalba Mota, eleição, a cada dois anos nós temos uma eleição. Você sai da sua reeleição agora e praticamente já tem que estar em campo fazendo o seu trabalho. Agora, quando terminar, já tem que começar novamente para daqui a um ano e meio, um ano e qualquer coisa, em outra eleição. Eu queria saber como é que se comporta uma prefeita como tipo Rosalba Mota numa eleição dessa. Silvio, eu acho assim... Eu vou fazer o voto daqui a pouco. Eu acho que a eleição, eu acho assim, chegada a hora de uma eleição, independentemente de partido, o seu discurso tem que ser de trabalho. Quem trabalhou, quem fez, o que pretende, quem vem também atrás do voto, o que pretende ele como município, como cidadão, o que tem a oferecer o seu tempo, como vai ser. Então, eu acho assim, que a gente precisa de fazer uma análise muito grande e termos consciência que quanto mais difícil está a situação do Brasil, você tem que ser uma pessoa que tenha coerência com as coisas, tenha equilíbrio. Nós que estamos à frente de uma prefeitura, mas não só a gente, vocês, que eu digo sempre que o Brasil é composto por quatro poderes. Entendi. Eu digo, né? Eu digo que é o executivo, o legislativo, o judiciário e a imprensa. A imprensa. Então, é preciso que a gente esteja numa sintonia de verdade, de realidade, não uma sintonia de disputa para saber quem ganha mais espaço e por que ganha. Não é verdade? Porque o povo está atento a isso. O povo precisa de equilíbrio. Essas forças têm um equilíbrio. Não é alguém mostrando que é mais do que ninguém e que disputa e que consegue e que diga esse espaço é meu. Não. O espaço é do povo. Não existe o espaço do executivo, legislativo, nem do judiciário, nem da imprensa. O espaço é do povo. Não é verdade? Esses três poderes aqui que eles executem, não é verdade? Com equilíbrio. Equilíbrio. Entendeu como é? Pensando que o resultado é para o povo. E, em troca, eles vão receber o quê? A confiança. Nada melhor do que você estar no canto e alguém ter a confiança em você. Não é verdade? Então, é preciso esse equilíbrio. Rosalba Mota, você ainda é afiliada ao MDB. Sim. Porque não tem mais o P, não. Tiraram o P, eu agora tenho que chamar de MDB. Verdade. Já foi MDB, depois virou PMDB, agora voltou a ser MDB. Você é afiliada ao MDB, você não saiu. Mas nós tivemos algumas modificações no MDB de partos de pessoas vinculadas a Rosalba Mota, que foi o caso de Hugo e o caso de Nabô que saíram do MDB para ir para o PRTB que hoje é o número 10. Eu queria saber, na sua avaliação, muita gente, ah, porque não deveria, não devia, era para sair, não era para sair. Como é que você avaliou aquele momento em que tomou a decisão Hugo Mota e o Hugo e também o Nabô de saírem do MDB para ir para o PRTB? Pois bem, a política, a gente sabe que às vezes bota diante da gente situações que você fica no imprensado. e a gente percebeu que Hugo e Nabô quando sentem conversando com a gente, a gente sentia que eles constrangiram, esperando que aquilo não tivesse chegado a acontecer. A gente percebia isso, até porque é uma história e quem é que não quer começar uma história e terminar essa história numa mesma linha, num mesmo pensamento. Então, diante, a gente sabe que hoje vem a legenda, a legenda hoje no legislativo é essencial. Sem a legenda você tem que ter o coeficiente e a legenda. Exatamente, às vezes você chega a ter vários votos e não consegue se eleger pela legenda. Então, eles não tinha como não tinha como eles ficarem por uma questão de paixão partidária, de tempo, levando pelo lado da tradição. Se é que são homens públicos a serviço do povo, então teria que ver qual o caminho que deveria seguir para poder continuar com o mandato dado pelo povo com toda a responsabilidade e governar para o povo. Então, assim, a saída deles dois foi nesse sentido. Na verdade, nem era deixando o partido, era buscando uma legenda que pudesse ajudar na hora de fazer coligação. Foi mais uma questão de sobrevivência. Exatamente. Exatamente. Eu posso fazer o seu voto? Rosalva Mota vai sair de casa no dia da eleição, vai para São José do Bonfim, vai ser eleitoral do Bonfim e vai votar no dia da eleição. Seu deputado estadual, eu posso dizer? Não, vou esperar o seu voto. Seu deputado estadual. Na verdade, Silvio, os nossos candidatos são o Zé do Bonfim, né? Eu sinto que as pessoas esperam de mim o que eu sempre fui. Lealdade. a quem faz por São José. Entendi. Entendeu? Então, quando chegar a eleição, com certeza, né, São José do Bonfim é bem visível qual deputado que fez, qual senador que fez, né? E agora, a gente sabe também que o nosso apoio, né, e a declaração também em termos do candidato de Ricardo Coutinho e João Azevedo não é as escondidas, é uma coisa declarada, sentada e conversada, na verdade. A gente, o município de São José do Bonfim votou em massa, como eu digo, porque foi uma votação expressiva no senador Maranhão. O senador Maranhão tem quatro anos ainda no Senado, dado também pelo município de São José do Bonfim. A gente espera que ele entenda isso, que ele compreenda que a gente votou para ele governar, né, para ele... São oito anos. Oito anos, então São José do Bonfim tem o orgulho de ter votado nele, foi muito bem votado, mais bem votado, né, para ter esse mandato. Então, a gente está, o quê? Não estamos em dívida com o senador, não é verdade? A gente, fomos eleitor dele para o Senado, ele está lá no Senado e tem mais quatro anos. Quanto ao governador, a gente assentou e conversou, inclusive... Eu estou no meu voto e tem uma deputada estadual. Eu vou chegar no governador. Eu que é, né? O deputado de Estado, eu sei que é Nabô Vanderlei. É, porque Nabô também, né, Nabô também é aquela pessoa, não pelo carisma que ele tem por São José do Bonfim, São José do Bonfim por ele. Até porque não pode chamar ela candidata, é pré-candidato. É o pré-candidato, né? Pois é, então assim, Nabô tem aquela pessoa muito carismática, onde chega, abraça todo mundo, né? Nasceu para ser um do povo, está junto com o povo, ele faz porque gosta mesmo. Só que Nabô, né, durante esse mandato dele, que ele aí está, ele, né, através do governador, trouxe umas emendas para o município, né? Nosso município está lá com umas emendas lá no colégio, a gente preparando o colégio, finalizando, né, com a ajuda de Nabô junto ao governador. Então assim, São José do Bonfim entende que o voto que deu a Nabô valeu a pena, né? E aquilo que vale a pena, a gente repete, né? Então vamos ser mais rápidos por causa do meu tempo. O seu estadual Nabô, o seu federal Hugo Mota, né? Hugo Mota, pelo trabalho que tem no município. Pelo trabalho que tem no município. Agora eu tenho só uma dúvida, tem uma dúvida. No Senado, senadores, você tem dois votos. Um seria de Cássio? Na verdade a gente... E o outro de Raimundo Lira, ou não? Eu sempre digo, a gente vota em quem trabalha pelo município. Desde o ano passado, o ano atrasado, que Cássio vem ajudando na saúde. Então, assim, eu fico até um pouco, assim, um pouco triste, porque gosto muito de veneziano, né? Mas, assim, se eu digo à população que a gente vota em quem faz pelo município, então eu tenho que saber valer... Então seria Cássio e meu amigo Raimundo Lira, né? Exatamente. Governador, você já disse que é João Azevedo. Presidente da República, eu não vou nem perguntar, porque a gente está numa indefinição danada quem é candidato, eu não vou perguntar o voto de presidente. Rosalba, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, queria agradecê-la por estar conosco aqui, desejar boa sorte e deixar o espaço final para que você possa agradecer ao pessoal que acompanha o nosso ponto de vista. Obrigado, Rosalba. Pois é, aqui eu agradeço primeiramente a você, aos meninos que estão aí atrás das câmaras, né? Que tão bem faz o trabalho e agradecer aqui à TV Sol, que tem esse programa, né? Onde a gente ouça muitas coisas, né? É verdade, aquilo que a gente queria saber, você que catuca muito, que pergunta muito e termina forçando a gente para dizer. Então, quando eu falei aí nos nossos candidatos, é aquilo que eu digo, né? Votar em quem trabalha, né? É importante e é preciso. Então, o eleitor sabe disso, que ele precisa e deve votar em quem trabalha. Deve esquecer partido, cor de camisa, cor de bandeira, não está mais na hora de paixão partidária. Está na hora da gente ver a verdade e a realidade. Quem são os candidatos da sua região? Quem melhor vai fazer pela sua região? Então, assim, é a nossa posição hoje em relação ao voto, quando for, né? Porque não é agora, né? Agora a gente não está nem em campanha, né? Então, assim, agradeço também a todos os ouvintes, né? Que ouvem, todos que estão aqui fazendo a TV Sol, né? Tem uma noção o que abrange a TV Sol, né? Então, assim, vocês têm, assim, uma audiência enorme, né? Quando a gente olha hoje a coisa que é televisionada, aquilo que é visto, aquilo que você tem a imagem, tem uma procura maior, né? Maior, né? Então, assim, você não só ouça, mas você também vê a expressão da pessoa, quando você quer ver daquela pessoa o que é que ele pensa, o que é que ele acha. Então, aos colegas prefeitos, que assim como eu, vivem em dificuldade, tenha certeza, senhor, que não tem nenhum prefeito querendo errar. Todos querem acertar. Então, não tem ninguém querendo errar. Todos querem acertar. A população cobre com responsabilidade, deixando a política de lado partidária e faça a política social, a política, né? Das ações, onde você pede. Então, obrigado a todos, na verdade, e que tenhamos outras vezes, né? Para que a gente possa aqui com você deixar o povo esclarecido. Obrigado, Rosalba. Obrigado, Lucena. Está aqui acompanhando conosco também. Obrigado aos nossos amigos. Obrigado pela audiência. e estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um Ponto de Vista. Um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Oferecimento EletroLaser, A marca que já é sinônimo em excelência se tornou mais eficiente para você. Se tornou solar.